Olá, sejam todos bem-vindos à aula de biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de biologia. Vamos observar agora o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula. A aula de número 22, objeto de conhecimento fundamentos da ecologia, detalhamento energia e matéria nos ecossistemas, dinâmica das populações biológicas e sucessão ecológica. Então esse é o detalhamento da nossa aula e vamos dar início. Vamos iniciar aqui a nossa aula nesse cenário. Então aqui a gente consegue observar várias espécies, vários animais, né? Vamos imaginar que nós estamos ali passeando em uma floresta e aí a gente consegue observar essa diversidade, né? A gente tem aqui um bicho preguiça, um macaco, uma onça, um tucano, ainda agora em aqui passaram, né? Araras voando aqui por perto, né? Então quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de espécies, quando a gente vai estudar a ecologia, que é um ramo da biologia, né? A gente observa esses ecossistemas com mais detalhes, né? Então nessa aula a gente vai iniciar observando sobre o fluxo de energia. Dentro de uma cadeia alimentar, por exemplo, existe um fluxo de energia e quando a gente define esse fluxo de energia que acontece, a gente define como a energia no ecossistema sendo unidirecional, né? Então quando a gente observa uma cadeia alimentar que geralmente ela é pequena, a gente vai observar essa direção da energia sendo ela unidirecional, ou seja, ela vai seguir em uma única direção. Uma outra característica também é que a energia ela vai diminuindo ao longo de cada cadeia trófica. E a energia na natureza, ela não pode ser reciclada, né? Então essas definições fazem parte do fluxo de energia. A gente observou aqui no cenário várias espécies, vários animais e a gente sabe que esses animais eles estão sempre interagindo, né? Tem animais que fazem parte da cadeia alimentar de um outro animal. E a gente vai observar que a energia que ele consome, porque aquele animal ele precisa consumir, né? Tem aquele ali, por exemplo, que ele é herbívoro, vai comer aquelas plantinhas. E aí quando ele come a plantinha, o que que acontece? Ele está ali ingerindo no seu organismo a energia que ele precisa pro seu metabolismo, reprodução e crescimento. Só que a gente vai observar com mais detalhes como é que acontece esse fluxo de energia através de uma cadeia alimentar, né? Lembrando que existe essa dinâmica aqui no ecossistema, tá bom? E aí vamos observar esse fluxo iniciando ali pelo sol, né? Então a gente tem ali a energia solar e a energia solar, ela é muito importante, né? Para todos nós, mas a gente vai observar a importância dela no processo de fotossíntese, porque o produtor, que são as plantas, são as algas, que realizam ali a produção do seu açúcar, eles utilizam a energia solar para que ocorra esse processo, né? Que é o caso da fotossíntese. Nesse caso, ele vai utilizar a energia do sol, a água que vai ser absorvida e o gás carbônico que vai ser capturado da atmosfera, né? Através de uma estrutura da planta denominada estômato, onde ela consegue capturar o gás carbônico. E nesse processo, o que que ele vai fazer? Ele vai produzir o seu açúcar, né? O açúcar é a energia que essa planta precisa para se reproduzir, para crescer, produzir ali seus frutos, né? E se desenvolver. Só que nesse processo de fluxo de energia, assim como ela produz o seu açúcar, produz a sua energia, ela também consome, né? Então naquela fase da noite, por exemplo, né? Durante o dia ela está ali realizando fotossíntese, mas quando chega a noite não tem sol, então ela acaba consumindo oxigênio e aí ela realiza respiração aeróbica através do uso desse oxigênio. Então ela vai ali também consumir a energia que ela produz. Quando chega o consumidor primário, ele já não consome 100% da energia produzida nas plantas, ele vai consumir apenas uma pequena parte, né? Então o consumidor primário vai ser sempre um herbívoro, aquele que vai se alimentar de plantas. E aí a gente tem a representação de uma anta, né? Que é um herbívoro, mamífero, que está ali se alimentando dessa plantinha. Depois desse consumidor primário, a gente observa o consumidor secundário, a gente tem ali o representante, né? Um carnívoro, que é uma onça. Então a onça vai se alimentar dessa anta. Só que nesse caso, a onça também não consome toda essa quantidade de energia. É somente uma parte, porque a anta também, ela vai utilizar a energia que ela está se alimentando para se desenvolver, para crescer, para se movimentar, né? Então quando a gente consome a energia, a parte dessa energia a gente utiliza. E aí quando vem o outro consumidor, ele consome somente uma única parte. E aí no fim da cadeia, a gente tem os decompositores, né? Então nesse caso, a gente observa aí com mais detalhes os produtores, né? Que produzem a sua energia e os consumidores primários e secundários. E aí para a gente observar com mais detalhes, né? A gente trouxe aqui uma representação. Olha só, essa aqui é uma pirâmide, né? Então nessa pirâmide a gente vai observar com mais detalhes o fluxo de energia, né? Vamos para ela aqui. E aí o que a gente vai observar? Aqui na base dessa pirâmide, o que eu tenho? Organismos produtores. Quem são eles? São aqueles que produzem a sua energia, produzem o seu açúcar, que são as plantas, são as algas que realizam fotossíntese. Observem que eles apresentam aqui uma base maior, né? Porque eles produzem ali uma quantidade maior de energia. E aqui eu tenho os consumidores primários, que são quem? São os herbívoros, né? Então os herbívoros, eles estão ali consumindo essas plantas, mas ele não consomem toda a energia. Lembrem que uma parte da energia as plantas já consumiram ali no seu desenvolvimento e metabolismo também. E aqui no topo eu tenho, vamos observar aqui, o consumidor secundário, que é a representação da onça, né? Então a pirâmide ela segue essa sequência, porque ocorre aqui a perda de energia quando a gente vai subindo nessa pirâmide, tá bom? Porque o consumidor ele sempre vai consumir apenas uma parte da energia do outro animal. E aí vamos observar a nossa próxima animação, que ela vai trazer aqui pra gente exatamente essa importância de a gente entender esse fluxo de energia. O fluxo vai começar sempre aqui, ó, pelo produtor, onde ele vai realizar a captação da energia solar, né? Então tudo inicia na verdade com a luz do sol, né? Então o sol vai tá aqui, ó, gerando essa energia pra essa planta, produzir o seu açúcar. E aí a gente consegue observar os animais que fazem parte dessa cadeia alimentar, né? E aqui uma parte dessa energia, ela é consumida pelo animal e apenas uma pequena parte que ele vai conseguir ingerir, né? Então a gente observa aqui o exemplo do herbívoro e do carnívoro nessa cadeia alimentar, tá bom? Então a gente observa aí na nossa próxima imagem a relação, né? Dessa fotossíntese com os produtores no processo em que ela vai conseguir produzir ali o seu açúcar, sua glicose, né? A relação da energia luminosa sendo transformada em energia química para que ocorra ali no final a produção de glicose, né? Que é o açúcar que a planta necessita. Então a gente tem aí a base desse fluxo de energia, que é a energia do sol e os produtores que são as plantas, né? Eles que apresentam ali uma maior quantidade de energia. Os outros consumidores vão conseguir, né? Ter essa energia numa quantidade menor. E aí a gente trouxe aqui uma outra representação. Nesse caso, a gente vai observar esse gráfico de acordo com o fluxo de energia. A gente tem aqui, ó, produtor, consumidor primário e consumidor secundário aqui no cantinho. E aqui, nessa direção, eu tenho a quantidade de energia. Estamos observando o fluxo de energia. Então a gente já sabe que o produtor, ele vai produzir o seu açúcar. Então ele vai ter aqui, ó, uma quantidade de energia maior. O consumidor primário já diminui essa quantidade e o secundário diminui um pouquinho mais. E a gente vai observar esse gráfico aqui em forma de pirâmide. Vamos observar como é que ele fica. Olha só, né? Então aqui a gente consegue observar com mais detalhes esse fluxo e a quantidade de energia sendo bem maior na base, nos produtores, diminuindo nos consumidores primários, que geralmente são os herbívoros, e diminui um pouquinho mais aqui no consumidor secundário, que geralmente é um carnívoro que vai se alimentar desse outro animal. Tá bom? Então é assim que acontece o fluxo de energia, lembrando que ela vai sempre diminuir. Ela é sempre unidirecional, no único sentido, e ela vai sempre diminuindo. Tá bom? Vamos observar agora sobre o processo da dinâmica de populações. Quando a gente faz esse estudo da dinâmica de populações, a gente observa como acontece esse movimento das espécies dentro de uma determinada área. E aí pra gente falar dessa dinâmica, a gente trouxe primeiramente o conceito de população, que são indivíduos da mesma espécie, que estão no mesmo local e área interagindo. E aí pra gente representar uma população, a gente trouxe essas capivaras. Então, o que eu considero população? Aquele indivíduo que é da mesma espécie, a gente imagina essas capivaras todas da mesma espécie, vivendo no mesmo local e na mesma área, elas estão ali interagindo naquele mesmo ambiente. Isso é uma população, tá? Conjunto de mesma espécie, no mesmo local, na mesma área, interagindo. E aí a gente vai observar como acontece essa dinâmica, esse movimento, a quantidade de população no determinado tempo. Mas pra fazer esse estudo, a gente precisa conhecer alguns fatores, que a gente vai observar agora. Então, o crescimento populacional, ele vai resultar da interação de quatro fatores. Aí, ao centro, eu observo a representação da população, e aí observem que tem algumas setas aqui nessa imagem. Aqui eu tenho uma população, e o que eu preciso observar aqui? O crescimento populacional através da interação entre quatro fatores. Só que aqui eu tenho fatores que podem aumentar a população ou diminuir a população. Assim como a população também pode ficar em equilíbrio. Quais são os fatores que aumentam a população? A natalidade. O que é a natalidade? É o nascimento. Está nascendo ali várias espécies de capivaras nessa população. Se está nascendo várias capivaras, essa população vai o quê? Aumentar. Temos também o processo de imigração. Quando essas espécies estão chegando nessa área, nesse ambiente, essa população também aumenta. Está chegando mais espécies de capivara ali naquela área. Mas tem também aquelas situações, aqueles fatores que diminuem a população. Que é o caso da mortalidade. O que é a mortalidade? A morte. Imagina ali que teve algum problema. Pode ser o caso de um parasita, um predador. Começou a morrer um monte de capivara. O que vai acontecer? Essa população vai diminuir. Ou então o processo de imigração. Quando a espécie sai daquela área por algum fator também. Ou falta de alimento, ou a temperatura, o clima. E aí quando ele sai, essa população diminui. E aí quando existe um equilíbrio entre natalidade e imigração, mortalidade e imigração. Quando tem ali a mesma taxa, a gente fala que aquela população está equilibrada. Tá bom? Então é bem importante a gente observar esses quatro fatores para a gente definir nessa dinâmica de população. Se ela está crescendo, se ela está diminuindo ou se ela está em equilíbrio. E aí a gente vai observar quais são esses fatores que limitam o crescimento populacional. Olha só. A gente tem aqui fatores como a disponibilidade de alimentos. A densidade populacional, que a gente vai já observar como é que a gente identifica essa densidade populacional. A competição intraespecífica, que a gente está falando de competição entre espécies diferentes. E quando a gente fala de competição, a gente está falando ali de espécies, onde uma vai se beneficiar e a outra não. Competição interespecíficas entre mesmas espécies. Predatismo ou parasitismo. Então esses fatores podem limitar o crescimento populacional. Então aqui a gente observa, por exemplo, um caso de predação, onde o animal está ali, indo atrás da sua presa. Se ele conseguir alcançar essa presa, ela vai morrer. Então a gente sabe que é claro, ele está buscando seu alimento, é estratégia de sobrevivência. Mas são fatores que limitam o crescimento de uma determinada espécie, de uma determinada população. Tá bom? E quanto à densidade populacional, a gente vai observar que existe uma fórmula para a gente identificar a densidade de uma determinada área. Então a fórmula é o número de indivíduos, que a gente observa aqui, representado pela letra N, dividido pela unidade de área ou volume, que é representado pelo A. Então o espaço ocupado é a área para populações terrestres e o volume para populações aquáticas. Quando eu estou analisando uma área terrestre, eu vou analisar ali aquela área. Eu quero saber a quantidade de capivários em determinado local. Eu vou identificar a área, através da unidade de área, e vou identificar quantos indivíduos tem ali naquele espaço, indivíduos da mesma espécie. Quando a gente fala de população, a gente fala da mesma espécie. Mas quando eu vou lá para a população aquática, eu vou observar através de um volume. A gente trouxe até uma imagem que ela vai mostrar ali para a gente, animais que fazem parte do ambiente aquático. Então a gente tem aqui uma única espécie de peixe. Se eu quero saber a densidade populacional aqui dessa espécie, eu vou observar a quantidade pelo volume onde ela está ocupando ali naquela área, tá bom? E aí a gente vai observar também que além dessa densidade populacional, temos índices demográficos. Olha só. Nos índices demográficos, a gente vai encontrar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Qual é a fórmula para a gente identificar a taxa de natalidade de uma determinada população? É o número de nascimento durante certo tempo em um determinado local. Não é muito simples. Então eu tenho aqui a fórmula da taxa de natalidade, onde eu vou dividir o número de nascimentos de uma espécie em um determinado tempo. Tá? Então quando eu consigo observar essa quantidade, eu vou conseguir identificar a taxa de natalidade de uma determinada população. E aí na nossa próxima imagem, a gente vai observar a taxa de mortalidade, né? Lembrando que a taxa de natalidade é quando eles nascem. A taxa de mortalidade é quando eles morrem. E a taxa de mortalidade é influenciada por diversos fatores, como a disponibilidade de alimento, o tempo, né? Vários fatores que podem gerar essa mortalidade. E qual é a fórmula da taxa da mortalidade? O número de mortes dividido pelo tempo. Tá bom? Então são fórmulas bem simples, onde a gente consegue ali realizar esses indicadores demográficos de nascimento ou de morte de uma determinada espécie em um determinado tempo. Tá bom? E aí, né, pra gente observar outras informações ainda voltadas à densidade populacional, a gente trouxe a participação de um professor de matemática, onde ele vai realizar uma conta, e nessa conta a gente vai entender a interação desses fatores. Vamos observar aí no nosso vídeo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o professor Alexandre dos Santos, professor de matemática do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Estou aqui na aula de Biologia. E o que o professor de matemática faz aqui? Vamos, então, verificar uma questão que caiu no Enem. Olha só. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em cinco diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para a ocupação humana, que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos. Para cada uma das cinco populações analisadas, 1 a 5, identificou as taxas de natalidade N, mortalidade M, emigração E e imigração I, em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro. Então, vamos aí verificar o quadro. Nós temos, então, esse quadro, que temos as linhas de 1 até 5, e nas colunas N, representando natalidade, M, mortalidade E, emigração E, imigração. Muito bem. Vamos aí à pergunta. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção e armazenagem de grãos? E aí nós temos as alternativas de A até a letra E. Região 1, 2, 3, 4 ou região 5? Muito bem. Para resolvermos esse tipo de questão, nós temos que pensar o seguinte. Olha só essa balança aqui. De um lado, nós temos natalidade e imigração. É o que estão chegando. Uns estão nascendo, outros estão chegando naquele local, naquela região. No outro lado da balança, nós temos a mortalidade e a imigração. São os que estão partindo. Então, nós temos a balança e é a partir dessa ideia que nós vamos conseguir resolver a questão. Muito bem. Agora, voltando aqui no nosso quadro, nós temos as regiões. 1, 2, 3, 4 e 5 nas linhas. E nas colunas, natalidade, mortalidade, imigração e imigração. O que nós faremos? Então, nós precisamos somar quem está chegando. A natalidade e imigração. É quem estão chegando. E aqui nas colunas centrais, nós temos quem está partindo. Mortalidade e imigração. Então, somando 65 com 5, nós temos 70. 40 com 23, 63. Lembrando, então, aqui que quem está chegando são 70. E partindo 63, temos 7. Depois, vamos fazer aqui também, na região 2. 27 com 2, 29 chegando, né? E 26 partindo, 3. Na região 3, nós temos aqui, ó, 54 com 16. Nós temos aqui também 70 chegando. E quantos partindo? 28 mais 15, 43. Então, nós temos aqui 27. Na região 4, 52 com 40, 92. Menos, quem está partindo? 37 com total de 55. E aqui, por último, nós temos 12 mais 4, dá 16. Menos, 9 mais 6, 15. 1. Muito bem. Então, nós conseguimos aqui visualizar que o crescimento dessa população está maior na região 4. 55. E essa é a resposta, né? Nós temos, então, aí a nossa resposta letra D. Muito bem. Espero aí que vocês tenham compreendido. Obrigado pelo convite. E tchau, tchau. E até a próxima. A gente agradece aí a participação do professor Alexandre de Matemática, que trouxe aí de uma forma bem detalhada essas explicações, né? Quando a gente vai relacionar esses fatores de crescimento, né? Então, vocês puderam observar através de uma questão, como é que ocorre esse tipo de relação. E aí, quando a gente fala dessa dinâmica de populações, a gente geralmente mostra essa forma de crescimento através de um gráfico. E aí, existem diferentes gráficos para apresentar esse crescimento. E a gente observa essa diferença nas curvas que ele realiza. Então, a gente vai observar o primeiro tipo, que é denominado de curva S. A curva S é o crescimento populacional que a gente considera padrão, que ela é esperada para a maioria das populações que existem na natureza. Então, aqui a gente tem esse gráfico da curva S de crescimento populacional padrão. Aqui a gente tem a relação do tempo com o número de indivíduos. E a gente vai observar que nessa curva aqui, que a gente observa em amarelo, que é denominada de curva S, ela apresenta algumas fases. Então, a gente está observando o crescimento populacional. E aí, ela inicia aqui na fase A. Olha só o que é a fase A. É o crescimento lento, é uma fase de adaptação da população ao ambiente, que é também chamada de fase LEG. Então, observe que nessa fase, o crescimento é muito lento, aquela espécie ainda está se adaptando àquele ambiente que ela acabou de chegar. Depois, a gente vai observar essa segunda fase aqui, essa fase B. O que a gente vai encontrar na fase B? Na fase B, a gente já consegue identificar um crescimento acelerado ou exponencial, que é também chamado de fase LOG. Então, observe que aqui, o indivíduo estava se adaptando. Na fase B, o que a gente identifica? Esse crescimento aqui, exponencial. Ela cresce muito mais rápido e acelerado. Depois, a gente vai identificar a próxima fase, que é a fase C. O que acontece na fase C da curva S? A população está sujeita aos limites impostos pelo ambiente. Lembrando que aquele indivíduo está ali, crescendo em determinado ambiente. E aí, acontece um processo de resistência ambiental, que é maior sobre a população. Então, aqui, a gente já começa a observar uma certa resistência na fase C. Depois, a gente observa aqui a fase D. Nessa fase, a gente já consegue identificar uma estabilização do tamanho populacional. Onde ocorrem, aliás, oscilações do tamanho populacional em torno de uma média. Então, a gente observa que essa curva, ela já está diminuindo. Ela já está parando ali o seu crescimento populacional. E a última fase, que é a fase E, essa que a gente observa aqui em cima, nesse gráfico, é a curva teórica de crescimento populacional sem a interferência dos fatores de resistência ambiental. Então, a gente observou aí a curva, que é denominada de curva S. Ela é a curva padrão para crescimento populacional. A gente observou que ela inicia com uma fase de adaptação e aí ela vai crescendo. Mas existe uma outra curva também, que é denominada de curva J. Que a gente vai observar que esse crescimento é diferente. Olha só, ela é típica de populações de algas. Né? Esse aqui é um exemplo de espécies que realiza essa curva J, na qual há um crescimento explosivo geométrico em função do aumento de quê? De nutrientes do meio. Né? Então, a gente tem aqui esse gráfico, onde a gente observa o tempo e o número de indivíduos. E aqui, em laranja, eu observo o crescimento através dessa curva J. Eu tinha aqui um determinado número de indivíduos e em pouco tempo, o que aconteceu? Houve um crescimento muito acelerado, porque tinha muitos nutrientes ali e as algas conseguiram crescer mais rapidamente. Só que assim como ela sobe muito rápido, a taxa de mortalidade também pode ser muito rápida. Né? Então, assim como tinha muitos nutrientes para aquelas algas e elas conseguiram se desenvolver naquele espaço, assim também pode acontecer a mortalidade, ela pode morrer também muito rápido, tá? Então, tem essa diferença aí da curva J. Assim como ela cresce rápido, ela também pode ter uma regressão muito rápida. E aí, a gente vai fazer uma relação, né? Dessa taxa de crescimento populacional. Olha só. Os fatores que regulam esse crescimento. A gente vai observar, na nossa próxima imagem, o tamanho populacional, ele vai acabar atingindo o valor numérico máximo permitido pelo ambiente. A chamada de capacidade limite, que é também denominada de capacidade de carga. E aqui a gente tem novamente essa representação, né? A gente tem a curva S e a curva J. E a gente vai entender como as detalhes, né? Que essa curva A, ela vai apresentar ali o potencial biótico da espécie. A curva B, que a gente observa aqui, ela vai representar o crescimento populacional padrão. E a C é a capacidade de limite do meio, né? E a área entre A e B representa resistência ambiental. Tá bom? Então, todas essas representações aí desse gráfico, a gente consegue identificar o potencial biótico da espécie, esse crescimento populacional, né? E todas essas características de representação da resistência ambiental também. E aí, quando a gente fala da resistência ambiental, o que a gente está falando? É o que impede que as populações cresçam conforme o seu potencial biótico. Então, ela tem aquele potencial biótico para crescer, para se desenvolver, para se reproduzir, mas existe uma resistência ambiental, que são os fatores que limitam esse crescimento. Como é o caso do espaço, né? Pode faltar ali um espaço. Clímax, falta de alimento, competição, parasitismo ou predação. Tá? Então, esses fatores aqui podem limitar o crescimento de uma população. E quando falamos da comunidade Clímax, vamos observar o que ela significa. É o máximo que flora e fauna pode atingir num biótopo. Não é o máximo que ela pode atingir naquele espaço onde ela está se desenvolvendo, com o domínio ali do meio. E também temos um outro termo bem importante dentro da ecologia, que é a sucessão ecológica. O que é isso, né? É o processo em que comunidade se substitui numa sequência ordenada e gradual até atingir uma situação de equilíbrio com o ambiente. Para acontecer essa sucessão ecológica, é necessário observar três fases. A primeira, que é a comunidade pioneira, ou também chamada de excese, quando ela está iniciando ali o seu desenvolvimento naquela determinada área. Depois, comunidades secundárias ou sérias, que vão se desenvolvendo também naquela determinada área. E, por fim, a comunidade Clímax, né? Quando ela chega ali no auge dessa sucessão ecológica. Tá bom? Então, quando a gente fala desse processo de sucessão ecológica, a gente apresenta essas três fases de desenvolvimento, de crescimento populacional numa determinada área. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho